E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo aí O vídeo de hoje aqui a gente vai estar com o C3, beleza? Esse C3 aqui, vamos trocar o sensor de nível dele, tá? Interessante é, se você trocar o sensor de nível, tá? Desse carro aqui e não fizer o ajuste, a programação dele O painel acaba não marcando Ô Fabiano, fui lá, troquei o sensor, tirei um, coloquei outro no lugar e o... E o mesmo não marca, né? Então existe aí um procedimento, eu vou fazer aí a troca do sensor, né? Vou mostrar pra vocês lá no painel a quantidade de combustível que a gente tem no tanque E o procedimento que a gente vai adotar pra poder fazer o aprendizado do sensor de nível Tá beleza? Bora lá ver como tá a situação Galera, pra gente fazer o aprendizado aqui, eu faço assim Eu tenho um outro sensor de nível do C3, né? Então pra não ficar fazendo, funcionando com a bomba lá Eu coloco ele aqui, quem tem aquela deca resistiva, eu também tenho aqui no sino Mas eu gosto de fazer assim, então acontece Agora eu coloco ele aqui em zero, né? Que é o primeiro passo que você começa Você começa em zero Aí você vem aqui no painel Você dá a meia chave, né? Ó lá, vamos dar a meia chave E a gente vai aguardar com a meia chave Dois minutos, tá? Dois minutos Dois minutos ele vai ficar aí Depois desse processo aí É... Que ele fica dois minutos com a meia chave ligada Aí eu desligo a meia chave e aguardo três minutos Beleza? Aí pessoal, agora... Tá? Ele ficou dois minutos aí Na reserva Então agora eu desligo a ignição E aguardo três minutos Tá? Beleza? Eu vou aguardar três minutos E depois A gente vai... É... Refazer o teste de novo Com o tanque cheio Eu vou lá no sensor E vou colocar o sensor no máximo, né? Pra ele marcar o máximo pra mim aqui E vai ser uma sequência assim Quer ver? Pera aí Ó galera, voltando de novo aí Então, agora eu vou pegar o sensor de nível meu aqui E vou subir ele até o máximo Ó Vou deixar ele... Tanque cheio Tá? Com o tanque cheio Agora eu vou lá na frente Aqui na frente E a gente vai dar meia chave Ele tem que marcar tanque cheio, né? Ó lá, tá marcando o tanque cheio Agora eu vou esperar ele tanque cheio Dois minutos Com o tanque cheio Vai ficar lá Dois minutos Beleza? Voltando aqui de novo, galera Então agora Tá? A gente vai desligar A ignição Desliguei a ignição Agora eu vou aguardar Por três minutos Beleza? Vamos lá, galera Agora Última etapa, tá? Agora a gente vai fazer o que? A gente vai trazer ele no meio tanque Né? Aproximadamente aí um Meio tanque no sensor Beleza? Aí agora a gente vai Mais ou menos aí Meio tanque, né? Agora vamos ligar lá de novo a ignição Pensa num trem chato Pra poder Ajeitar isso aqui, hein pessoal Meia chave Vamos ver o que vai dar lá Meio tanque Agora eu vou aguardar Dois minutos A meia chave ligada Em meio tanque Tá? Então agora pessoal Passou os dois minutos Agora a gente vem aqui Aí eu vou desligar a ignição E aguardar três minutos Depois que eu aguardar Os três minutos Eu vou lá E vou ligar o O chicote na Na bomba E a gente vai ver o nível Que vai dar aí, tá? Vamos lá Desligou Agora eu tenho que aguardar Três minutos Aí galera Beleza? Então agora ficou três minutos Com o meio tanque, né? Então o que agora eu faço? Agora eu arranco aqui Vamos tirar fora aqui Minha ferramenta da NASA Vamos ligar aqui O original Do carro, né? Beleza aí Ligadinho Agora vamos ver lá no painel O que que ele vai Qual vai ser a posição De combustível, né? Vamos ver lá Minha chave Vamos ver o que vai dar pra lá É isso aí, pessoal Agora marcou Entendeu? Isso aí é a programação Que Que tem que fazer aí No C3 Pra ele fazer o Conhecimento de combustível Depois pedir pro cliente Completar o tanque Ver se ficou tudo belezinha Mas é isso aí Então é isso aí, galera O que que vocês acharam aí Da Da dica Tá? Se você trocar o sensor de nível Do C3 E colocar em sequência Ele não marca, né? Se não falo memória Acho que o Peugeot Também acontece isso aí Com o Troquei 1 E ele não marcou não, né? Foi na fome B Esse é esse procedimento aí Tá? Beleza? Se gostou do vídeo Dê um joinha, tá? Se não é inscrito no canal Se inscreve ainda no canal aí E é isso aí E é isso aí, pessoal Forte abraço Boa tarde, boa tarde, boa noite Bora pra mais um vídeo E aí, Rana? Dá um alô pra galera aí Não, 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 não Ela não moria pro celular Nem a Paula Nossa, bicho caipira Olha lá no celular Olha lá, olha lá Gente do céu Dá uma olhada lá no celular Meu Deus O que que é? O que que é? Eu não sou Ah, você tá achando que você é famosa, né? Eu não sou Galera, tem chance Olha lá Não, olha lá Não, 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 sei lá Tenta, tenta Nossa, não, olha Pelo amor de Deus, hein? E é isso aí Vamos lá Fui